Nesse período de final de ano nós temos intensificado nossas operações e abordagens aqui na região de Pedreiras e na região do Médio Mearim como um todo, na área de atuação do batalhão. Bem como esse combate aí que nunca para em razão dessa questão das presenças de facções aqui na nossa área. E ontem nós identificamos um indivíduo aí conhecido como Kiko P.C. Serra, as guarnições fizeram a abordagem, ele tentou evadir do local ainda, mas foi contido e encontraram em seu poder uma pistola 380 com 14 munições intactas e um carregador. Além dele, outros indivíduos também foram conduzidos, comandante? Mais dois nacionais foram apresentados para que possam também ser investigados aí pela Polícia Civil. Comandante, o que ele chegou a dizer a respeito dele estar portando essa arma de fogo? Na verdade a conversa é sempre a mesma, né, que é para se proteger. Mas o indivíduo que procura andar seguindo os ditames da lei não tem por que andar armado e muito menos com essa questão de estar se protegendo de inimigos, como eles muitas vezes asseveram ter. Inclusive ontem a Polícia Civil fez várias incursões na cidade de Pedreiras, inclusive também até no bairro Matadouro e outros bairros da cidade também, né, comandante? Exatamente. Nós temos feito as incursões diuturnamente para aumentar cada vez mais a segurança e a integridade física, bem como a paz social dos cidadãos de bem que residem aqui na cidade de Pedreiras e na área de atuação do batalhão. Com relação ao bairro Matadouro, ultimamente nós temos recebido aí muitas notícias, e o que a gente tem procurado, tem percebido na verdade, é que existe uma campanha no sentido de trazer, além de desinformação, insegurança à população. Só anteontem noticiaram quatro tiroteios no bairro Matadouro e isso é totalmente improcedente. Depois que houveram algumas operações lá que culminou, inclusive, na morte daquele nacional Adelson, a situação é de tranquilidade naquele bairro. Então, o que a gente procura ver é que algumas pessoas ficam divulgando isso nas redes sociais e trazendo uma certa sensação de insegurança, mas é o que não tem ocorrido e o que nós pedimos é que parem com isso, que deixem que a vida flua normalmente e a polícia militar está vigilante e atuante desse caso. É, comandante, o cidadão que tiver uma informação, seja ela concreta realmente, de algo que possa acontecer nas cidades que compõem aqui o 19º BPM, quais as providências devem ser tomadas referente a repassar essas informações para as autoridades? Eles podem procurar os destacamentos policiais militares das cidades de Lima Campos, Trisidera do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Poção de Pedras e Esperantinópolis e podem ainda manter contato direto com o nosso telefone aqui, o nosso WhatsApp 190, que funciona integrado em toda a região de atuação do batalhão. Com certeza, será preservado o anonimato daquele que se predispuser a nos ajudar com informações.